MÚSICA 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 Disfaço que conto as horas Espero por ti mesmo à chuva Mas tu a chegas vão embora Muita marra nunca um vai Assim da negra desconta O que não digo às paredes Vivo então confissão Por dever-te ao coração Com o furo e ficar assim Sem ter um pouco de fé Se te encontro eu fico mudada Eu dou mais um tiro no pente Perder-te aos meus olhos Sei que eu vou chegar aos pontos Passará, não passará Será que o meu autor está cá? Já fiquei na tua porta Há que forcar os pontos de rir Por momentos não importa Mas a sorte que não teve Mas a sorte que não teve Se perder-te aos meus olhos Sei que eu vou chegar aos pontos Passará, não passará Será que o meu autor está cá? Já fiquei na tua porta Há que forcar a voz do que lhe Por momentos não importa Há que forcar a voz do que lhe Se perder-te aos meus olhos Se perder-te aos meus olhos Se eu vou chegar aos meus olhos Passará, não passará Será que o meu autor está cá? Já fiquei na tua porta Pelo que lhe Há que forcar a voz do que lhe Por momentos não importa Olha a sorte que não teve Tchau 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 Tchau